A prisão do acusado de ter cometido um feminicídio no dia 28 de abril deste ano na cidade de Ipatinga. Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos, ela foi morta dentro do apartamento que morava. O suspeito, esse rapaz, olha a Rafaela aí, a Rafaela Cristina, ela tinha 34 anos. O suspeito é o namorado dela. A Rafaela, gente, ela pode ter sido vítima de uma overdose provocada pelo namorado, por esse rapaz aí, segundo as investigações da polícia e também do Ministério Público. E antes de ter sido dopada, antes de ter sido dopada, ela pode ter sido agredida antes de morrer. A reportagem na tela pra você. Aleph Teixeira de Souza, de 29 anos, foi preso na Costa Rica, país da América Central. Ele foi encontrado a quase 5.400 quilômetros de Ipatinga, no leste de Minas Gerais. Ele é apontado pela polícia civil como o principal suspeito pelo assassinato da namorada, Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos. Natural de coronel fabriciano, Aleph estava na lista da Interpol. O cartaz de procuras, ela foi muito importante, na medida em que diminuiu a mobilidade do alvo. O problema nosso é quando o alvo tem muita mobilidade e nós temos um leque muito grande de opções pra encontrá-lo. Então, à medida que você restringe isso, que você consegue identificar a posição do alvo, fica fácil fazer o rastreamento e, eventualmente, a sua captura, como foi o caso. Então, foi identificado, por exemplo, a data que ele ingressou no Uruguai, que ele sai do Brasil. E, como disse o doutor Gilmaro, pressionado pelas diligências, pelo trabalho de investigação nosso, na busca de cumprir o mandato de prisão preventiva. E ele sai do Uruguai pra não ficar no Uruguai, porque viu que ali também não havia como permanecer, pois está muito próximo do Brasil. Então, ele já viu a possibilidade de ser capturado no Uruguai, porque foi desenvolvido o trabalho de inteligência e ele foi localizado no Uruguai. E aí ele vai pra mais longe ainda, que é a Costa Rica. E, mesmo na Costa Rica, o braço forte da justiça o alcança. Então, esse é o efeito pedagógico que o doutor Jonas mencionou aqui. É mostrar pra aqueles que delinquem que a resposta penal, ela vem. A Aleph e a vítima se conheceram em um aplicativo de relacionamento e ficaram juntos por cerca de dois meses. Em abril deste ano, Rafaela foi encontrada morta no apartamento onde morava. De acordo com o Ministério Público, no dia do assassinato, Rafaela foi agredida com socos e chutes pelo suspeito. As investigações apontaram ainda que Aleph aplicou alta dose de cocaína injetável em Rafaela, que teve uma overdose. O homem foi denunciado por homicídio triplamente qualificado. O crime está qualificado, conforme a inquérito, conforme a denúncia, é meio cruel, pelas agressões na forma de tortura, está no laudo também, e esganadura também, pelo meio que a dificultora fez da vítima, e pelo feminicídio, que é uma qualificadora, que é tirar a vida de uma mulher, por razões de violência doméstica ou com razões de gênero. Mas a deportação de Aleph ao Brasil ainda não tem previsão. É que não existe um tratado de extradição entre o Brasil e a Costa Rica. A transferência de Aleph para o cumprimento da pena aqui no Brasil vai depender da diplomacia entre os dois países. Aleph ainda responde por uma tentativa de homicídio contra uma mulher no estado de São Paulo, a quem ele teria tentado matar a golpes de faca. Após o assassinato de Rafaela, Aleph chegou a ser considerado um assassino em série pela polícia. Então existe uma testemunha que mencionou que ele teria praticado um ato semelhante a esse, de violência contra a mulher, nos Estados Unidos. E aí fugiu, veio para São Paulo. Em 2021 ele praticou esse feminicídio tentado em São Paulo. Aí ele foragiu de São Paulo, veio para Ipatinga, próximo da família dele aqui. E em 2023, apenas dois anos depois desse crime de São Paulo, ele praticou o feminicídio consumado contra a Rafaela. Então é uma pessoa perigosa, tem relações internacionais. No inquérito, eu provei e juntei o comprovante, inclusive, que ele estava recebendo dinheiro do Paraguai. Então ele tem alguma fonte de renda no Paraguai, né, que não é lícita, não é lícita. Ele recebeu guaranis convertidos para reais aqui, através de uma empresa. E ele não tem emprego, ele não tem ocupação lícita, ele não é empresário, ele não é empregado, ele não tem absolutamente nada. Ele está denunciado aí pelo Ministério Público por tráfico de drogas, que é de onde nós acreditamos que esteja vindo o dinheiro para essa fuga. Nós acreditamos que seja essa fonte. Bom...